O que está acontecendo com você? Esse descontrole emocional. Parece que tudo está chegando ao fim. Você não se consegue perceber. Aonde quer que você fique, não é o lugar adequado. Parece que tudo vai terminar a qualquer momento. Essa angústia, esse desejo iminente de morte. Esse desassossego no corpo e na alma que transborda. Como pode sentir o desejo de se exterminar. A minha religião não permite suicídio. Mas ao mesmo tempo, não consigo continuar a querer viver. Essa vida não faz sentido. É tudo tão vazio. Parece que o poço no qual estou descendo não tem limite. Não consigo olhar para cima. Não consigo olhar para cima. Porque o buraco é cada vez... A cada instante, tão mais profundo, dentro do meu existir. Não posso mais continuar. Não posso mais continuar. Não tenho mais sonhos. E a minha realidade... Não faz sentido. De que estou falando? De mim? Ou de algo que vem de mim? Mas que está... Sem controle. Essa... É uma situação... Em que o meu rosto aparece... Mas... Não representa o meu ser. É algo mais profano. Ilusório. É como se eu estivesse falando de uma outra pessoa. LNERA "- Mes스를... 降roja.